Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à análise do edital do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Eu sou o professor Marcão e, de uma forma rápida e simples, faremos a análise desse edital com as principais informações do concurso. Então, é importante que, no final, você baixe o edital, vamos deixar aqui para você na descrição o edital, você baixe o edital e faça a leitura do mesmo. Você tem que ler o edital todo. Aqui é uma degustação. A gente vai mostrar para você, vai passar para você as principais informações, mas é importante que você faça a leitura do edital todo. Não negligencie, faça a leitura do edital todo. Combinado? Aqui, principais informações, mas depois você vai fazer a leitura de todo o edital. Combinado? E no finalzinho, no finalzinho da aula, a gente vai fazer uma análise da parte de raciocínio lógico. Então, fica até o final, porque no finalzinho, eu vou passar para você algumas orientações sobre a parte de raciocínio lógico desse concurso. Então, fica até o final da análise desse edital. Beleza? Então, sem quiri-quiri corococó, vamos embora, para cima deles. Mais um edital aí para a gente detonar. Vamos lá, família. Se liga na parada, informações gerais sobre o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Banca? Qual é a banca? Selecom. Marcão, o que você acha dessa banca? Banca Fanfarrona. Muito tranquila. A prova não será difícil. Essa provinha não será uma prova difícil. Então, a média já se prepara, porque a média desse concurso será alta. Já fica com isso na tua cabeça. A média vai ser alta desse concurso. Cargo policial penal. Tranquilão. O atrativo desse concurso, não é um concurso de nível superior, é um concurso de nível médio. Então, para fazer o concurso, tem que ter nível médio completo. Inscrições, vai de 22 de outubro a 21 de novembro de 2021. Preste atenção aí nas datas de inscrições. Data da prova, 16 de janeiro de 2022. Então, tem tempo de sobra aí para você se preparar para esse concurso. Então, não tem desculpa. Tem tempo de sobra aí para você se preparar. A taxa, Marcão, 49 reais e 16 centavos. Pô, preço bem bacana. Bem bacana aí o preço da taxa aí do concurso. Número de vagas, 2.420 vagas. Aí temos vagas. Vamos lá. Temos vagas para o sexo masculino. E temos vagas para o sexo feminino. Eu anotei aqui. Sexo masculino, 1.944 vagas. E sexo feminino, 476 vagas. Só que temos vagas para ampla concorrência e vagas para portador, para pessoa, melhor dizendo, com deficiência. Aí os quantitativos, leia o edital. Você tem que ler o edital todo, como eu falei. Então, algumas informações aqui, você vai ser obrigado a baixar aí o edital para você ver. Então, algumas informações eu já faço de propósito para você baixar o edital e ler esse edital todo. Por favor, pelo amor de Deus. É para o seu bem. Legal? Então, 1.944 para o sexo masculino e 476 para o sexo feminino. Salário. Grande atrativo também desse concurso, para um concurso de nível médio. R$ 4.631,25. Saláriozinho bem atrativo. E, no decorrer do tempo, isso vai aumentando. Porque tem níveis. E também agora passou a ser policial penal. Então, vai ter uma reestruturação aí na carreira. E, com certeza, esse salário aí vai aumentar. Então, o inicial já é um atrativo, já é uma coisa muito agradável. E, para o futuro, cara, a tendência é isso daí aumentar. Em outras palavras, seria isso. Então, se hoje está bom, lá na frente será melhor ainda. Porque a tendência é esse salário aí aumentar. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu retorno. Que eu tenho um toque, tudo ok. Vamos lá. Seguindo aqui com a vida. Etapas do concurso. Presta atenção nas etapas. Vamos lá. Primeira etapa, prova objetiva e redação. Caráter eliminatório e classificatório. Prova de aptidão psicológica e psicotécnica. Caráter eliminatório. Exames médicos. Exames médicos. Caráter eliminatório. Então, dê uma olhada no anexo 5. Porque no anexo 5, você vai encontrar lá as condições clínicas que te trazem incapacidade para você assumir o cargo. Então, ali tem algumas coisas que geram incapacidade para você assumir o cargo. Então, é importante que você leia o anexo 5. Até coloquei aqui. Incapacidade para você assumir o cargo. Anexo 5. Então, dá uma olhadinha lá. Porque é importante. Depois dos exames médicos, vem o teste de aptidão física. O famoso TAF. Os testes físicos. Também caráter eliminatório. O que vai rolar aí nesse teste físico? Anotei aqui também. Barra fixa. Abdominal. Flexão. Corrida. E impulsão horizontal. Aí lá tem o tempo da corrida. Essas coisas. Baixe o edital. Tá legal? E o que eu achei muito legal nesse concurso é porque tem um tempo da prova objetiva até o teste físico. Então, dá um tempo aí para você se preparar. Porque tem concursos aí para a área militar, para a área policial, que depois da prova objetiva já é o TAF. Aí a galera só pensa ali na prova objetiva e esquece de se preparar ali para o TAF e acaba ficando reprovado. Então, tem um tempinho aí até o TAF. Então, não dá mole porque isso reprova e reprova muito, principalmente nas carreiras policiais. Beleza? Comprovação de idoneidade e conduta ilibada. Caráter eliminatório. É a famosa pesquisa social. Então, não arrume confusão aí com os seus vizinhos. Não seja um cara bagunceiro. Não seja aquele cara que chama muita atenção no bairro porque essa pesquisa aí também elimina a galera. E, por fim, o curso de formação técnico profissional. Caráter eliminatório e classificatório. Eu esqueci aqui de colocar o anexo do teste físico para você dar uma olhada, né? É o anexo 4. Tá? Então, dê uma olhada nesses dois anexos que é importante. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui com a vida. Sem quiri, quiri, coropopó. Simbora. Estrutura da prova objetiva. A prova objetiva, 60 questões. Vamos lá. 10 de língua portuguesa. 5 de informática. 10 de noções de direito. 10 de direitos humanos. 20 de legislação. E 5 de raciocínio lógico. Essa provinha também terá uma redação, que é de 20 a 30 linhas, né? Então, essas duas provinhas, né? Tanto a prova objetiva quanto a redação, serão realizadas no mesmo dia. E você terá aí 5 horas para detonar a prova objetiva e a redação. Legal? Prova objetiva mais a redação. 5 horinhas. IPC. Se liga. IPC. Importante pra caramba. Ó. Somente serão corrigidas as redações dos candidatos que obtiverem nota mínima de 60% dos pontos atribuídos à prova objetiva. Então, se liga. E mínimo de 40% em cada disciplina. E até o limite equivalente a 5 vezes o número de vagas oferecidas por gênero. Então, você não pode zerar em nenhuma matéria. Já está muito claro isso aí para você. Então, não tem ideia. Tem que estudar, né? Cada uma daquelas disciplinas ali, porque tem o mínimo e você não pode zerar. Ficou muito claro isso para a gente nessa observação. IPC. Importante pra caramba. Agora, vamos lá, família. Trocamos uma ideia. Agora, chegou aquele momento que você tanto queria. Que são aí as informações sobre o conteúdo de raciocínio lógico. Sabemos que no nosso concurso aí para a polícia penal, terá 5 questões de raciocínio lógico. E essas questões, cara, com certeza, vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Por quê? 90% dos candidatos negligenciam essa disciplina. E ela vai ser, cara, vai ser ali o divisor. Se você mandar bem raciocínio lógico, você tem grandes chances aí de garantir uma vaga aí. e fazer parte aí do quadro da polícia penal de Minas Gerais. Mandou bem raciocínio lógico, cara. Você já está com a tua vaga aí garantindo. Então, vamos lá. Algumas orientações aqui sobre esse edital. Vamos lá. Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens e sequências, com números, figuras e palavras. Acredito que esses quatro assuntos aqui, desses quatro assuntos, o cara coloque aí duas questões. Desses quatro assuntos aqui, vai rolar aí umas duas questões. E a parte de raciocínio lógico, que é essa parte aqui de proposições, conectivos, equivalência, implicação lógica e argumentos válidos, perdão, ele coloque aqui umas, ele tira daqui umas três questões. Acredito que vai ser assim a sua prova. E nessa parte de raciocínio lógico-matemático, é a parte da lógica sentencial, da lógica das proposições. O que você tem que estudar aqui? Qual é o bizu? Aqui você vai estudar o seguinte. Você vai estudar tabela verdade. Você vai ter que estar em dia com a tabela verdade. Saber tudo de tabela verdade. Tudo, 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 tudo. Os operadores lógicos, quando é verdade do erro, ou toda aquela coisa lá da tabela verdade. Dominou a tabela verdade? Você vai passar para o assunto equivalências lógicas. Equivalências lógicas. Depois das equivalências, você vai passar para o assunto negações. Porque negação é uma equivalência lógica. Então, é um assunto que está subtendido. Olha como foi importante você ficar até o final. Ah, mas não tem equivalência ali. Tem sim. Tem sim. Implicação lógica. Quando ele fala em implicação lógica, ele está falando da condicional. Então, a condicional, que é o sentão, é o cara que você vai marcar um asterisco. Vou até colocar aqui. Sentão. Se. Então. Tudo que for falado sobre o sentão, você vai colocar um asterisco. Quando você estudar a lógica, a proposicional, tudo que for falado do sentão, cara, você vai marcar um asterisco, porque esse cara é o ator principal da lógica. E, por fim, argumentos lógicos. Argumentos vários. Isso daí está na parte de lógica. Você vai estudar aqui lógica de argumentação. Lógica de argumentação. E, nessa parte de lógica de argumentação, tem a lógica por operadores. Tem a lógica de argumentação por operadores lógicos. E tem a lógica de argumentação por diagramas lógicos. Diagramas lógicos são as proposições categóricas. O todo, algum e nenhum. Então, tem dois tipos de lógica de argumentação. Por operadores lógicos, pelo conectivo lógico. E pelos diagramas lógicos. Você vai ter que estudar esses dois tipos de lógica de argumentação. Então, a estrutura da prova, eu acho que vai ser mais ou menos isso daí que eu falei aqui para vocês. Tá legal? E se você quer ter uma preparação de excelência, sair aí do rebanho, você está cansado de fazer investimentos em cursos caros, que não te levaram a lugar nenhum, te trouxeram resultado algum. Se realmente você quer chegar ao topo, está aqui o nosso curso específico. Já está redondinho, já está de acordo com o edital e focado aí na selecom. Já está tudo bonitinho lá para você detonar na hora aí da sua prova, no dia da sua prova. E esse curso, ele está com dois bônus. Quais seriam esses bônus? Colocamos um e-book para você, uma apostila de raciocínio lógico, comentada em PDF, de acordo com o seu edital. E colocamos também um bônus que ele é incalculável. Nós dobramos o prazo do seu curso, para você realmente estudar até a data da sua prova. Colocamos aí mais seis meses para você, ou seja, você terá um ano de acesso. Um ano de acesso, ou seja, até a data da sua prova, você vai estar com o seu curso ativo e vai dar para você se preparar tranquilamente. Então, Marcão, vamos lá. 100 lero lero. Qual é o valor do meu investimento? Vamos lá. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, a parte lá do curso teórico, o suporte ao aluno e esses bônus, que eu acabei de falar para você, o seu curso sairia por mais de 500 reais. Olha só. Mas hoje, você está levando tudo isso por, deixa eu ver aqui, por 12 de R$19,58 ou R$197 a vista. Esse curso está com mega desconto e esse curso realmente é para você decolar e ser aprovado aí no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Venha fazer parte do grupo dos 5%. Venha fazer parte da elite. A sua aprovação está aqui. Aqui você terá muito mais que um curso. Eu sempre falo isso para os alunos. Você não precisa de um curso, você precisa de um método. E o método você vai encontrar aqui no Matemática para passar no grupo dos 5%. A gente sabe o caminho, a gente sabe como chegar lá. Vem estudar com a gente. Não perca tempo. Se você ficou interessado, se você quer estudar com a gente, o Júnior está colocando aí o link do curso para você no chat. Ele já está colocando aí com o número do WhatsApp dele. Mas eu sempre coloco aqui na telinha. O número do WhatsApp dele. 021-9702-99443. Aí você manda uma mensagem para ele. Eu quero Polícia Penal de Minas Gerais. Que ele prontamente vai te enviar o link do curso. Pelo WhatsApp também vai esclarecer aí várias, algumas dúvidas que porventura você tem. Beleza? Então é isso aí, família. De uma forma rápida e simples, como eu prometi, fizemos a análise do edital. Passei aqui para vocês as principais informações. Troquei uma ideia sobre o conteúdo programático de raciocínio lógico, que é bem pequenininho. Com certeza com o nosso curso você vai gabaritar e vai conseguir a tão sonhada vaga e a estabilidade financeira que você tanto procura. Para dar uma qualidade melhor de vida para você e para a sua família. Então toca aqui. Vamos lá. Te espero lá nas aulas, hein? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.